Você tem a granada aqui no zoológico Olá gente, aqui que estou falando Wellington Vamos usar mais uma parte do Resident Evil 6 Acho que vou pegar uma arma nova E vou pegar a máquina Como eu não sei o que vai acontecer Cadê a munição? Dois tiros É, tem 4 já Mais 2, mais 6 Carrega ela Vai ter que valer a pena esses tiros É Vambora Você está voltando Não Não Veio dali Veio dali Vivo, vai ter Você ouviu? O que? Volta devagar, de costa né Volta Volta, volta Pare Tá ouvindo? Tem o bichinho lá Não faz esse barulho? Aquela coisa? Olha, pra cima, pros lados, pra trás Olha o filho da mãe aí Será que dá pra pegar? Não dá Se quiser dar tiro Eu ouvi, na hora que você passou Eu ouvi Eu ouvi Eu li cheiro Hoje teve hein, a gente tirou lá em casa Hoje, sexta-feira, li cheiro não passou Bicho, pivo Pivo O negócio é bom O bagulho é bom Aê Só que você tem coisa assim Quando você sempre quase tem que desligar ele Então ele fica funcionando se não tem ninguém no quarto Ah, tem alguma coisa É Por aí É Foi de abalação com gente É, procura aí Se abaixa Ah, eu podia ter usado tal item psicodélico Psicostimulante? É É A caixa da... Mas não dá pra pegar Ih, o bagulho ali, será que é manivela? Ah lá É É manivela É Ah, a gente vai ser... É A gente vai ser... É A gente vai ser É A gente vai precisar da manivela Ó É Ó É Pega manivela A manivela É É Aquele bichinho na cerveja Faz aquele barulhinho lá da... É Que ele tá perto Vamos ver É A manivela ali, ali, ali É 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 Vai tomar um choque aqui, olha Vai levar ou vai guardar? Não sei Ah, leva Aperte o mapa aí, você pegou o mapa mesmo, dá pra ver Ixi, não tá nivelado Ah, tá assim, olha Tá escurinho aqui, da esquerda Esqueiro, não, esquerda, só, aí, tá vendo? Esse aqui eu já vi Tem aquele local ali que eu não vi Ali foi de sem fritar a maguita É É, levamos em véio, não tem pra saber Olha ali, tá vendo? Ah Não tem pra ver Olha aí Só que os íris três, dois, quatro, de 21 O sapo, que clássico Mas não tem bomba mais Ah, não vejo nada Aí, depois, ele tá cheio, que vai lá Onde ele tá cheio, que vai lá Onde ele tá cheio, que vai lá E aí, ele me chamou Eu fui lá E aí, ele me chamou E aí, ele me chamou Dois caraclos E aí, ela E aí, ela É pressionando o seu o que? Eu viro pra direita Vamos chegar. Chegar. Olha a caixa aí. Duas caixas. É atirar. Vamos ali. Vamos ali. Será que está fazendo barulhinho? Toda hora que ele me mandava uma mensagem, era uma vez por semana. Tem bons aí. Tá com erva aí. Ah sim. Aí, tá com erva. Faz o terceiro. Aeee. Agora vai apertar a rio. Não, não apertar rio não, né? É bom ainda. Deixa eu ver. Tá bom, hein. O problema é bombas. É isso. É isso. Dá uma caixa aí. Mas eu só não acho puxado. Vamos lá, viu? Aí eu tenho dinheiro pra ir. Ele falou que ia fazer a mudança, né? Aí... Alguém tá trabalhando. A ponte ali, ó. Ele levantou a ponte. Olha lá, tá abrindo ali. É. Aí ele tá preto. Eita, bicho doido. Ah, então. Agora eu uso sangue. Dois? É direito. É direito. Tá correndo, hein? Tem uma porta ali, ó. Ponte, ponte, ponte. Dando. Dando, dando, dando. Eita. 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 Projetos incendiários. Três mesmo. Três projetos incendiários, hein? O estimulante. Caramba, tá pegando muita coisa aí. Sei lá. Vai ter que matar esses bichos tudo, hein? Caramba, a gente tá passando pra lá. Já passou mesmo. Vamos lá, matá-lo. Calma, ela tá pegando muita coisa, hein? É. Não toca, né? Não sei não, hein? É. Só tem que é de munição. Tá bom esse residente efeito? Tá bom? Não tem nada por aqui, né, né? Que coisa, hein? Vários bichos. A arma pegou uma tonelada. Uma nivela acho que já era, né? É. Queimador aí também, combustível de queimador. Estilo estimulante. Esse tá bom pra caramba. Ah, você tá com trinta munição de escopeta? Caramba, hein? Trinta. Tem uma magna. Eu tenho três... Você pegou mais munição da granada loja do que da magna. Não é melhor levar a granada loja, não? Não sei. É, vou levar. É assim, você... É, vou levar. Aqui? Não. Então, aí é um aplicativo que você... É tipo uma rede social. Onde as pessoas... Ela coloca assim... Vai levar munição de crito. Ah, eu quero viajar... Guarda munição da magna. E aí... As pessoas que estão morando... Ah, eu já guardei. Acho que... Tem ó... Exato. Tem uma pessoa procurando... Munição de magna? Já... Acho que carregou na arma. Não tem... Pega munição do granada loja. Pega munição do granada loja. Pega KD, projéter... Aí o que tinha atrás... É... Pouco depois que ele se mudou pra casa de troca... Um cara... Um casal da suéter tinha mandado uma mensagem pra ele... Porque eles estavam... Pra guardar... É... É... E aí ele aceitou a solidificação... Os caras foram lá... Armando até os dentes aí, hein? Pegar um fluido desse... Pra fazer um... É... Forte. Então, vamos dar no SAF. Por isso que eu me orgulho... Tá bom demais aí... É... Não sei o chão... Vou salvar... Parece que tá vindo um bicho feio agora, hein? Tá pegando uma pica de coisa... Claro... Fica mesmo doido... Um rapaz... Uma moça... Não sei qual lá... Eles conversaram pra cá... Não sei... Foi na época... A única zoela, né? Pior que eu não sei se ela... Cai ou... Será que é boa? É ruim? Sim... 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 Opa... Esqueci das bombas... É... Olha o tamanho do armazém, hein? É... O mapa lá da... Da velha... Eu acho que também era, hein? O mapa lá da... Olha o mapa lá da... Não sei... É... 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 Olha lá... Também era grande... E aí... E aí... Aí... A doida aí... Mas vai ter um... Vem o Lucas... Olha aí... A Mia ali, ó... É... O que é que morreu? A Mia ali, ó... Aparece o Jack ali... E a velha... Não solta! Tá... É... Essa daqui... É... Essa daqui... É... É... Essa Mia aí tá... Cadê o Lucas? Se salvou já, ué? É... Não... Ainda não conheço o jogo, então... E aí... Zoe? Zoe... Não agora... Ela... É... Ela... Elas não tem a tempo... Do you have both ingredients? Ihhh... Os ingredientes... Assada... Salva, Mia! É... O que vocês fazem é? Ela tá matando ali, né? Ah... Não saí de uma motosserra do nada aí, né? Pera aí os ingredientes... Hum... O que estão fazendo? É o item... Ela tá matando ali... Pega lá, ó... Eu já soltei a outra, acho que ela vai atacar Pensei que ele só ia falar, e ele já soltou E agora, hein? Pega os ingredientes, viram ela falando, só os ingredientes Apenas a primeira vez também? Mentira? Ah Eu lembrei aqui a última vez Ah Não vai com bastante Apenas engança E dá-me os ingredientes de serum Aqui, deve ser suficiente, certo? Se nós fazemos ele mais rápido Meu pai e Lucas não estão longe Ele vai chegar O cara tá vivo ainda? O cara explodiu pela metade, tá vivo? Que dia é feliz. Mas ela tá fazendo. Que eu, hein? O cara tá fazendo. Já fez aí o treco na mão aí. É, não vai se lascar. Eita, mano. Zowie, get your hand back to the house I will deal with two ladies. O que é que é? De lá, cara. Eita, cara. Eita, cara. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eita que eu quero ver. Eu vou descer. Ok, então... Eu tô tudo bem, cara. Eu tô tudo bem. Eu tô tudo bem. Eu tô tudo bem. Cara! Ae, cara! Nossa, que coisa, hein? Olha, dá pra gerenciar o Zito. Caramba, hein? O Jack tá vivo. Olha lá, o Jack transformado. Transformado, olha lá. A pena é que não dá pra evoluir. As plataformas são diferentes, né? E agora, hein? É o que você tá pensando. Eu tô vendo os textos ali. É, o Jack transformado. Ah, o senhor. Acho que é melhor fazer o sanguinho ali, ó. Ó. É, já começa a fazenda, né? Então. Pega aí, ó. Pega feito. Parece que tem que atirar nos olhos. Você viu, tinha um, dois, três, quatro, contei cinco olhos. Tem bastante fúzica aqui. Tem que fazer um diadinho pra ele, né? Tá, como que ele tem uma grande filha vai gastar. A arma é fraca, tá, né? Vai gastar até a rata. Acho que é só contra os insetos. Agora, acho que era bom você fazer aquela... Aqueles tiros... É, é... Aqueles tiros novos da granada, hein, ó. Acho que era suplemento. Ah, acertei muita munição da arma. Trinta de um, trinta do outro. Mais três do outro. Nossa. Corre pra lá. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?